Música Isto sim é uma seleção, entrosamento, agilidade, um time que está ganhando há mais de 20 anos. Materiais de construção Jardim Clarice, as melhores marcas e sempre o melhor preço. Atendemos toda a região. Faça seu orçamento. 3243-5857. Mercado e Açougue Jardim Clarice. Padaria. Açougue. Frios. Utilidades domésticas. Economize. Mercado e Açougue Jardim Clarice, na Rua Júlia Matiz Domingues, 979. Música Eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Senhor, pra fazer Tua vontade pra viver do Teu amor. A fazer Tua vontade pra viver do Teu amor. Eis-me aqui Senhor. O Senhor é o pastor e em encontros, o caminho nunca fiz e os me enviou. Sou chamado a ser enfermeiros. E por isso respondi, aqui estou. Eis-me aqui Senhor. Eis-me aqui Senhor. Amém. 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 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta Santa Missa neste oitavo domingo do Tempo Comum. Meus irmãos, neste dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Senhor, quem viés de salvar os corações arrependidos? Quedade, 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 quedade de nós, quedade, quedade de nós. Ó Cristo que viesse chamar Os pedaços humilhados Detalhe, detalhe, detalhe de nós Detalhe, detalhe, detalhe de nós Senhor quem desce bem por nós Junto a Deus Pai que nos perdoa Detalhe, detalhe, detalhe de nós Detalhe, detalhe, detalhe de nós Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém Louvemos a Trindade Santa com nosso hino de glória Glória a Deus dos altos céus Nós na terra seus amados A voz do nome celeste Os que foram libertados Glória a Deus dos altos céus E paz aos seus amados Deus e Pai nós nos louvamos Adoramos, bem-lhe-se Damos glória ao vosso nome Vossos dons agradecemos Glória a Deus dos altos céus Glória a Deus dos altos céus E paz aos seus amados Senhor nosso Jesus Cristo O digerido do Pai Vós de Deus poder e santo Nossas culpas perdoar Glória a Deus dos altos céus Glória ao vosso nome Que paz aos seus amados Glória a Deus dos altos céus A paz aos seus amados Glória ao vosso nome Glória ao vosso nome Glória ao vosso nome Ó, somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor Com o Espírito Divino, que Deus Pai nos esplendou Glória a Deus, na nação, e paz a Deus, amém Oremos Fazei, ó Deus, que os acontecimentos deste mundo decorram na paz que desejais E vossa igreja vos possa servir alegre e tranquila Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, amém Com atenção e respeito, ouçamos a palavra do Senhor Diz que o Senhor abandonou, o Senhor obedeceu-se feliz Acá, ó que a mulher te recebe, o Filho pequeno A povo que não perfeita do fruto do teu peito Será que eu te recebo, eu, porém não me esquecerei de ti Palavra do Senhor Só em Deus a minha alma tem repouso Só Ele é meu rocheiro e salvação Só em Deus a minha alma tem repouso Só Ele é meu rocheiro e salvação Só em Deus a minha alma tem repouso Só Ele é meu rocheiro e salvação Só Ele é meu rocheiro e salvação Só em Deus a minha alma tem repouso Só em Deus a minha alma tem repouso Porque dEle é que me vem a salvação Só Ele é meu rocheiro e salvação A fortaleza onde encontro o seguro Só em Deus a minha alma tem repouso Só em Deus a minha alma tem repouso Só Ele é meu rocheiro e salvação A minha glória e salvação está em pé O meu refúgio a rocha firme é o Senhor Povo todo Povo todo esperai sempre no Senhor Povo todo esperai sempre no Senhor A brilha e salvação Só em Deus a minha alma tem repouso Só Ele é meu rocheiro e salvação Só em Deus a minha alma tem repouso Só Ele é meu rocheiro e salvação Só Ele é meu rocheiro e salvação Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, que todo o mundo nos considere como servidores de Cristo E administradores dos ministérios de Deus A este respeito, o que se exige dos administradores É que sejam fiéis Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós Ou por algum tribunal humano Nem eu me julgo a mim mesmo É verdade que a minha consciência não me acusa de nada Mas não é por isso que eu posso ser considerado justo Quem me julga é o Senhor Portanto, não queirás julgar antes do tempo Aguardar que o Senhor venha Ele iluminará o que estiver escondido nas trevas E manifestará os projetos dos corações Então, cada um receberá de Deus o louvor que tiver merecido Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça E a sua justiça E tudo mais o será que sentar Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Se nos perseguem por causa de Deus Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Lótus Aleluia, aleluia Glória a nós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos Ninguém pode servir a dois senhores Pois, ou odiará um e amará o outro Ou será fiel a um e desprezará o outro Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro Por isso eu vos digo Não vos preocupeis com a vossa vida Com o que havereis de comer ou beber Nem com o vosso corpo Com o que havereis de vestir Afinal, a vida não vale mais do que alimento E o corpo mais do que a roupa Olhai os pássaros dos céus Eles não semeiam, não colhem Nem a juntam em armazéns No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prologar a duração da própria vida Só pelo fato de se o preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo Eles não trabalham nem fiam Porém eu vos digo Nem o rei Salomão Em toda a sua glória Jamais se vestiu como um deles Ora, se Deus veste assim a erva do campo Que hoje existe e amanhã é queimada no forno Não fará ele muito mais por vós Gente de pouca fé Portanto, não vos preocupeis dizendo Que vamos comer Que vamos beber Como vamos nos vestir Os pagãos é que procuram estas coisas Vosso Pai que está nos céus Sabe que precisais de tudo isso Pelo contrário Buscai em primeiro lugar o reino de Deus E a sua justiça E todas estas coisas Vos serão dadas por acréscimo Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã Pois o dia de amanhã Terá suas preocupações Para cada dia Bastam seus próprios problemas Palavra da Salvação Glória ao Senhor Meus irmãos Nós estamos no oitavo domingo do tempo comum E praticamente as vésperas do tempo santo da quaresma Momento sagrado da liturgia Na qual, por excelência Nos convida a todos A conversão E esta caminhada Meus irmãos Que vamos firmar com propriedade No tempo quaresmal Parte de um princípio Que na sagrada liturgia de hoje Nos é apresentado com muita vermencia O amor de Deus por nós A sua preocupação e zelo para conosco E aquela certeza categórica De que trazemos no coração De que Deus verdadeiramente Não nos abandona E não se esquece de nós A primeira leitura do profeta Isaías Nos traz um trecho curtinho Do capítulo 49 Na qual o povo de Israel Estava lá patinando em ressentimentos Debruçado acerca de situações pesadas e complicadas Que se deram ao longo da sua caminhada O exílio da Babilônia E todas as humilhações E situações que ali se apresentaram Não só este Mas também pelo fato de quando regressaram Para a sua casa E dentro daquele processo inicial De reconstrução O desânimo falava muito mais alto Do que aquilo que Deus estava apontando Para o seu caminho Justamente Esse ter que recomeçar Esse ter que iniciar novamente A cada uma daquelas etapas Para eles Era algo que Os levava cada vez mais A prostração E é neste contexto Em que Deus Por meio do profeta Isaías Os leva a compreender De que Ainda que aquelas circunstâncias Não fossem as ideais De que Ainda que Fossem Na verdade Muito exigentes E que talvez ainda Trouxessem em seus corações O peso De tudo aquilo Que havia acontecido Eles deveriam Firmar-se E pautar-se Num amor Que é inabalável E naquela certeza Como falávamos há pouco Que deveria ordenar-lhes Os passos O coração E as obras E nesse sentido Que Isaías Exorta O povo de Israel Tomando Por 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 Ponto de partida Até mesmo Seus próprios dizeres Reclamavam E viviam injuriados Dizendo Uns para os outros Deus Se esqueceu De nós Ele Nos abandonou E é Nesse sentido Que Isaías Exorta Olha Não fiquem Não fiquem Dizendo Que Deus Nos abandonou Que Ele Se esqueceu De nós Não Ele Não se esquece De nós E para reforçar Justamente Esse apelo A nossa abertura A ação Do amor De Deus E a esta Proclamação De que Ele Não nos Abandona Ele faz um Comparativo Que para aquele Povo era algo De certa Até Intensidade Era algo Incisivo Dizia ele Como nós ouvimos Acaso Acaso Uma mulher Uma mãe Pode esquecer Se do seu filho Que acabou de nascer Acaso Uma mãe Vai deixar de lado Ou negligenciar Não é Aquele Que nasceu Do seu ventre Que toma Dela O sustento Para a própria vida Como que uma mãe Seria capaz Disso Isso seria possível E daí Ele insiste Olha Ainda que tal Postura fosse possível Ainda que esta mãe Esquecesse de seu filho Eu não te esquecerei E meus irmãos Essas palavras Não é Proferidas pelo Profeta Apresentando ao povo Israel A intensidade Do amor de Deus A nós também Deixa clara A mesma intensidade Ainda que pudéssemos Fazer este comparativo E seja ele qual for É apenas Uma sombra Daquilo que é o amor De Deus por nós Devemos Proclamar Esta verdade Que é Absoluta Ao longo da nossa história De que o amor de Deus Não nos desampara De que a sua misericórdia Nos envolve De que ele nos tem Para si Nos quer Para si E de que é justamente A partir Do dom Extraordinário Do seu amor É que nós podemos E devemos Firmar nossos passos E recomeçar Nossa caminhada O quanto for necessário Se nós observarmos bem Aquilo que era A reclamação Do povo de Israel Por vezes Você e eu Caímos Também pode ser Que nos dê A nós Por conta de Algumas circunstâncias De que Deus Quem sabe Nos tenha deixado De lado De que quem sabe Não tenha Tanto apreço Assim por nós Ou até mesmo Tenha privilégios Um grupo de pessoas E em detrimento A outros Não Meus irmãos É neste ponto Que nós entendemos E fazemos valer Um dos dons Sobrenaturais Que implica O dom Da fé Esta Esta não está Não é mantida Não se vale De elementos humanos Ou aqueles que O homem não é pai Daquela menina Que chegou diante De nosso senhor Senhor Olha minha filha Está meio que morrendo E depois ele responde Senhor aumenta a minha fé Também nós devemos fazê-lo E Deus há de nos dar a graça Muito bem Voltamos A partir portanto A partir deste dom preciosíssimo Da fé É que nós podemos Firmar esta verdade Que nos ordena Do amor de Deus E do seu querer Para conosco Pois tão somente Meus irmãos Não nos enganemos É deste amor É da consciência Desta ação de Deus Ao nosso favor Desse estar Conosco É que nós podemos Efetivamente Recomeçar O quanto for necessário É que conseguimos Ainda que em meio As situações Tão adversas E também Quem sabe Até a tantas Contrariedades Que querem Ou insistem Nos puxar para baixo É que conseguimos Encontrar Uma força maior Do que nós mesmos E Deus o sabe O quanto nós Enfrentamos situações Que parece Que nos deixam rendidos Como que se não Tivéssemos resposta Como se o nosso coração Já não comportasse mais E nessas situações Começam a brilhar Uma série de possibilidades Uma série de desculpas Uma série de escapatórias E como são tentadoras Ah, larga a mão Escapa por aqui Ah, você está muito Sobrecarregado É só uma escapadinha Não tem problema Ah, está a situação Não, não importa não Fica tranquilo Deus te ama mesmo Então segue em frente Ninguém está percebendo E meus irmãos Se nós permitimos Que essas justificativas Ou compensações Se apresentem Elas começam aos poucos A nos prender Com suas raízes Chega até uma certa altura Que estamos lá presos No emaranhado terrível E incapazes De levantar a fronte De olhar para a frente E perceber que Deus Está conosco Nos tornamos incapazes De fazer com que Aquelas circunstâncias Tão ruins Sejam para nós Ocasião da manifestação Da misericórdia divina E é por isso Que a partir E valendo-se Do dom da fé Reafirmamos Este amor E esta verdade Que o Senhor De maneira tão preciosa Nos diz hoje A partir do profeta Isaías Ainda que isso fosse possível Eu não te esquecerei Eu não te abandonarei Tu estás comigo Meus irmãos E é preciso Que tenhamos nós A coragem E sim Penso que a expressão Que melhor cabe é esta A coragem De proclamar Essa verdade Sempre que necessário Se não Todos os dias Deus está conosco Não é Naquele momento É mais difícil Não espera aí Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu sei que Ele não me abandona É meu Pai Ele está comigo Estou gravado em suas mãos Estou gravado em seu coração E aí recobramos E retomamos Padre mas Até que eu trago No meu coração Essa consciência Eu sei que Deus é meu Pai Sei que sou seu filho Sua filha Sei que seu amor É maior do que tudo Mas Não encontro forças Para tanto Não encontro Motivação Que me leve adiante E aí Meu irmão E minha irmã Que nós Como dizia Pouco eu retomo Valendo-nos Insistindo No dom sobrenatural Da fé Buscamos Os meios Para reavivá-la Buscamos Os meios Para fazer com que Essa de fato Seja sempre ali Inflamada E não Como que Numa Fogueira Não é Coberta de cinzas E ainda Se estiver De um sopro Você vai ver Que quando você Sopra as cinzas Que estão em cima Da brasa A brasa está acesa E a partir daquilo Que pode parecer Tão insignificante Você consegue Reacender Aquela chama E aquecer Toda uma casa Que até então Parecia que estava Fria E gélida E essa Às vezes Pode ser O nosso coração E a nossa alma Mas É preciso Tomar Iniciativa É preciso ter Daí Como eu dizia A coragem De permitir Que Deus O faça De que Ele Nos fale a nós E enfirme Em nossa palavra Nos é necessário Ter a coragem De dar aqueles Passos Tão fundamentais E que podem parecer A tantos Passos Insignificantes São Paulo Na segunda leitura Que é de um trecho Da primeira carta Aos coríntios Fala bem isso Olha Eu não me preocupo Não é com o julgamento De um tribunal humano Não fico preocupado Pouco me importa Ser julgado por vós Na verdade Nem eu me julgo A mim mesmo E Paulo ainda diz Algo muito interessante Nesse sentido Ainda que a minha consciência Não me acuse de nada Eu não o faço É Deus quem me julga Meus irmãos Pode ser que Nesse caminhar Que firmamos Desse recomeçar A partir Desse amor de Deus Venha sobre nós O julgamento De tantos outros Que acham Ou consideram Que seja impossível O retomar Na nossa caminhada Como que se tivessem Tantos A autoridade De impor Sobre nós Um julgo De derrota E as vezes Se não são os outros Somos nós mesmos Ou comentários Ou achismos Que estabelecemos Ah Provavelmente Fulano deve estar pensando Isso, isso e isso A meu respeito Ah Eu fui lá Depois de tanto tempo Na comunidade E acho que aquela pessoa Me olhou meio assim Acho que ela estava pensando Tal coisa a meu respeito Tem gente Que se trava E que se impede Que inibe a si mesmo E se exclui De participar Da graça de Deus Por conta Por conta de achismos De coisas De coisas que Talvez Quem sabe Alguém Tenha pensado Fica preso Em cima De imaginação Fruto Das próprias Situações Que geradas No coração E é aí Que aprendemos A dar um basta Tomando por referencial Aquilo que São Paulo Nos falou Quem me julga É Deus É Ele Que de fato Prescruta Os corações É Ele Quem sabe Meu filho O que está Nas entrelinhas Naquilo que fazemos Escrevemos Ele sabe O que está por detrás De cada uma das coisas Sabe O que está por detrás Da nossa postura Do nosso olhar É Ele Que revela Os projetos De todos os corações De todas as almas Só que o saber De que é Deus Quem nos julga E o ter a consciência De que portanto Ele nos observa A cada um de nós No mais profundo Do que somos Pode ser Que acabe Gerando Uma preocupação Desmedida Ou melhor Distorcida Daquilo que deve ser Que preocupação Talvez nós poderíamos trazer Caramba Se Deus está Me observando E é Ele Quem me julga E é impossível Esconder dEle Nossa Eu estou perdido As vezes A nossa preocupação É como Que se fôssemos Um empregado Aguardando O patrão Extremamente exigente E cruel E ficássemos ali Naquele desespero Tentando ocultar A nossa miséria A falha Que cometemos O erro Que acabamos Permitindo Ai caramba Ele não pode Perceber isso aqui Então deixa eu dar uma disfarçada Não Com Deus não é assim E se nós ficarmos Migrando melhor Se ficarmos Prendendo Para esse extremo De uma Da preocupação Acerca do julgamento De Deus Meu filho O que acontece O resultado disso Não é a conversão Mas é o depreciar Total Da graça e do amor de Deus Olha só Por mais que pode parecer a nós Que isso tenha início Até de certa maneira Positiva Por assim dizer Ele se encerra Nos excluindo Ou melhor Com a auto-explosão Nós Nos excluimos Nos excluímos Do amor Da graça E da misericórdia De Deus Nosso Pai Ficamos tão preocupados Tão travados Em meio Ao julgamento Que ele vai fazer Acerca daquilo Que cometemos Que Desistimos De nós mesmos Da nossa história Da nossa caminhada E nos esquecemos De Deus Partimos Para o extremo E nesse extremo Que não é apenas O esquecimento Ele se volta Num outra disposição No ódio Na raiva Ah que Deus Que nada Eu não quero saber disso Ah que negócio Esse dinamista Pra que ir pra lá Penda de tempo Ah que confessar Coisa o que Não Eu me confesso Direto com Deus E por aí vai E vamos Cada vez mais Nos afastando Agora Nos cabe sim Uma preocupação Não essa Que nos leva A culpa Porque ainda Peço licença Me permitam Mais Estender mais Uma coisinha Nesse aspecto Uma coisa Meu filho Entenda É você ter consciência É você ter consciência Do teu erro Certo É ter consciência Da falha Não Eu sei que eu errei Eu deliberadamente Cometi isso aqui Eu quis isso Ou não era a minha intenção Mas afinal de contas Eu acabei Fazendo E etc E sei que tenho que Arcar com as consequências Da minha falha Daquilo que eu fiz Ou deixei de fazer Ou falei Ou deixei de falar E etc Outra coisa É ficar se culpando Não é? É ficar toda hora Relembrando e trazendo Pra si Esse ranço Que vai te afundando Como que num brejo Que era aquilo Que o povo de Israel Estava fazendo E nesse processo Começava a atribuir Um culpado E o culpado era Deus Deus nos abandonou Tá vendo? Se ele não tivesse me abandonado Eu não teria feito Tudo isso aqui E vamos nos esquivando E trocando a fé Por um sentimento De revanchismo E repulsa Agora Que preocupação Então Nos é própria A preocupação Daquele Que se sabe Extremamente Querido E amado por Deus A preocupação Daquele que De tal maneira Imerso Nesse amor Espera E busca Correspondê-lo Da maneira mais Perfeita possível No evangelho Da semana passada Deus nos falava Olha, sei de santos Porque eu O seu Deus Sou santo E Jesus insistia Nisso conosco também Hoje A nossa Nossa mira Está Nesse amor E por isso A nossa preocupação Se dá Naquela preocupação Daqueles que querem Amar mais Daqueles que querem Ser mais Perfeitos Não é No sentido positivo Não daquele que Gera opulência E arrogância Não, aquela perfeição Boa Aquela que nos esmera A santidade Então sim Nos cabe Uma preocupação Sim Mas esta Na qual nós Como que considerássemos Da seguinte forma Senhor Poxa Eu sei que eu preciso Amar mais Senhor Eu sei que eu tenho Que lutar mais Contra minha miséria Senhor Eu sou pecador Mas eu não posso Acostumar meu pecado Senhor Me ajuda Porque eu tenho Que fazer mais apostolado Tenho que evangelizar mais Senhor Tenho que dar mais testemunho É esta a preocupação Que nos é reservada Por que? Porque somos filhos Porque você é filho Porque você é filha de Deus Porque a tua meta Deve ser o céu E a vida eterna Porque lá É o teu lugar E é nesta palavra De Deus Que é de vida E vida eterna É que nós entendemos E ali compreendemos De que o ser julgado Por Deus Não é algo Que nos aprisiona Ou nos deixa Amedrontados Mas é algo Que nos torna Livres E capazes Não é De inflamar O mundo Com esse amor Que nos inflama E que Não é Faz com que a nossa alma Reverbere Aquilo que é o eterno E meus irmãos Concluindo a pregação Tomamos o Santo Evangelho E ali Nosso Senhor Falando aos seus apóstolos Aos seus discípulos E com tanta certeza Um grupo enorme De judeus Que ali Estavam ao seu redor Para ouvi-lo Para receber dele Os seus ensinamentos Jesus diz algo Um pouco curioso Ele prega e fala Olha Não vos preocupeis Com aquilo Que é a vez de vestir Não vos preocupeis Com o que é a vez De comer Olha Não tem que esquentar A cabeça com isso Olha os pássaros do céu Olha os lírios Do campo Nem o rei Salomão Etc E a gente para e diz Mas espera aí Como assim que eu não vou me preocupar Com o que eu tenho que me ver Com o que eu tenho que vestir Como que eu vou Como que eu vou deixar De me preocupar Com aquilo que eu tenho que comer São preocupações legítimas E é claro que o são Ambas Vestimenta e alimentação Dizem respeito A sobrevivência São preocupações básicas Ué Com o alimento A gente é fácil de entender O porquê Que é uma questão básica Se não comer A gente definha E morre Agora A vestimenta também Imagine num lugar Com um frio Daqueles terríveis Se a pessoa não tiver Uma agasalha Uma coberta Vai acabar morrendo congelado Vai ter uma hipotermia Sei lá o que Enfim Mas o nosso senhor fala Que não é para ligar para isso Vejam bem Ele não nos diz Que nós devemos Negligenciar essas coisas Não Não se preocupa Não Não é isso O que ele nos fala Meus irmãos Que ainda que caiba O zelo Pelos bens materiais Por mais que esses Constituam Não é Esses bens Básicos De sobrevivência Não podem Ocupar O lugar Daquilo que de fato É a nossa meta E empenho Primeiro No final do texto Ele vai dizer assim Aquilo que inclusive Cantamos Na proclamação do evangelho Buscai primeiro O que? O que ele fala? O reino de Deus E a sua justiça E depois ele diz o que no final? E todo o resto Vos será acrescentado Deus vosso Pai Sabês muito bem Que precisais de tudo isso Mais do que vós mesmos Vós valeis Mais do que os pássaros Ele diz aí depois Oh gente de pouca fé Não é Sois importantíssimos Para Deus E olha meu filho Que verdade é essa Que deve ser proclamada não? De que você é importante Para Deus De que você vale Mais do que você pode imaginar De que você não tem De que nós não temos ideia Do valor Não é Junto ao coração de Deus Que é nosso Pai E é isso que o Senhor Insiste conosco Porque há muitas situações Que nos depreciam Que querem fazer Com que nós Como se fôssemos Um leixo Um nada Ah, está vendo? Você não vale nada Então Não é? Há pessoas que fazem isso Umas com as outras Que depreciam o outro Que pisam no outro Que humilham Que escurraçam Só para ter o outro Na palma da mão E poder manipulá-lo Não é? Está vendo? Você não é um nada Então faz o que eu estou mandando E a pessoa depois Ah, de fato Eu não presto Eu sou um lixo Eu não sei o que E acaba se deixando levar Para tudo quanto é coisa Quanto é própria vontade E até E às vezes Nós também o fazemos E é nesse sentido Que o Senhor Melhor Para encerrar Esse tipo de coisa Que Ele nos fala Olha, vós valeis muito Sois importantíssimos para o Pai Ele sabe daquilo que é necessário Mas Para termos consciência Desta importância Para termos de fato Não é? Esta Esta compreensão Cada vez mais firme E profunda Acerca Do querer de Deus A nosso respeito Nos é preciso Meus irmãos Estabelecer uma ordem Em nosso coração E em nossa alma Estabelecer O lugar Próprio De cada uma das coisas Cabe o zelo Sim Daquilo que está Ao nosso redor E que é necessário Sem dúvida Mas Antes de mais nada Buscamos o reino de céus O reino de Deus Se eu pegar E perguntar Não Pergunto de fato Quem aqui quer ser feliz? Ou melhor Você quer ser feliz Sim ou não? Sim Oh que desgosto de vida Meu Deus do céu Que cinzinho Mequetrefe Sim padre Tá bom Deus me livre De ser feliz desse jeito Quer ser feliz Sim ou não? Sim Ótimo Agora está bruto Isso mesmo Não é? Agora Me escuta uma coisa Nossa ficou ótima Essa frase Me escuta uma coisa Se você estabelecer a felicidade Como meta Você vai se frustrar Se a felicidade E a alegria For para você Meta Você vai se arrebentar Você vai se frustrar Para aquele que crê Para aquele que ama Deus e sabe Filho de Deus A felicidade E a alegria É consequência E não meta É desdobramento E não o objetivo último De uma caminhada Porque se nós estabelecermos isso Quando nos deparamos com questões Que vão acabar nos quebrando Como falava no início Tomando por partida A leitura do livro Do profeta Isaías Nossa felicidade Rui Ela se arrebenta Ela começa a esfalecer-se Por quê? Porque não possui os elementos Para sustentá-la Agora Quando a nossa meta É o reino de Deus E a sua justiça Quando a nossa meta É o céu Como Não é? Eu insisto tanto Nas pregações Quando a nossa meta É de fato Ser santo Daí sim Não é? A alegria E a felicidade É consequência disso Ela é desdobramento Daqueles que verdadeiramente Buscam a Deus O seu reino E a sua justiça E se empenham por vivê-la E é isso que nós estabelecemos hoje E é essa graça Que nós hoje Meus irmãos Como comunidade Como igreja Suplicamos ao Senhor Que nos dê A todos nós Portanto A força do Espírito Santo De tal maneira Que tenhamos nós a coragem De buscar com todo o coração O seu reino Para nos abrir A alegria perfeita Aquela que é própria Daqueles que se sabem Portanto Filhos E filhas do Altíssimo E herdeiros do céu Supliquemos também A bem-aventurada Virgem Maria Que interceda Por todos nós Para que Ao longo da nossa caminhada Não nos cansemos De proclamar A justiça do Senhor E a sua misericórdia Amém Creio em Deus Pai Todo Poleroso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus E está sentado À direita De Deus Pai Todo Poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Com confiança Apresentemos a Deus Os pedidos Da nossa comunidade E iluminai Senhor A igreja Para que em sua missão Seja sempre presença De acolhida Incentivando Os seres humanos A partir E a igualdade Rezemos ao Senhor Vinde em nosso auxílio Senhor Amparai Senhor O Papa Francisco Nosso arcebispo Dom Júlio Recém-empoçado Sacerdotes E diáconos Que tem a missão De coordenar E animar o povo De Deus Para que sejam Conduzidos pelo Espírito Das bem-aventuranças Rezemos Vinde em nosso auxílio Senhor Inspirai Senhor Nossas comunidades Para que se empenhem Na valorização Da dignidade humana Colocando as pessoas Acima das estruturas E das riquezas Rezemos Vinde em nosso auxílio Senhor Abençoai Senhor Os jovens Estão fazendo Seu retiro Para que sempre Tenham coragem E disposição Para responder Ao vosso chamado Dizendo Aqui estamos Enviai-nos Rezemos Vinde em nosso auxílio Senhor Ajudai-nos Senhor A reconhecer Cada vez mais A presença Viva e real De vosso Filho No sacramento Da Eucaristia Rezemos Vinde em nosso auxílio Senhor Pai de bondade Tudo isso Nós vos suplicamos Em nome de vosso Filho Jesus Cristo Que convosco Vive e reina Na unidade Do Espírito Santo Amém Os irmãos e irmãs Que hoje Devolverão a Deus O seu Santo Dízimo Peço que venham aqui Diante do altar Para a nossa oração Vamos rezar juntos Senhor Nosso Deus E Pai Com renovado A dor missionária Venho diante De Ti No Seu altar Ofertar O Dízimo Dos meus bens Que é fruto Do meu trabalho Ele te pertence Entrego-te Com espírito De gratidão Honestidade E partilha Nessa entrega Tens também A minha vida Senhor Que esse gesto Me ajude A tomar Cada vez mais Consciência Da minha vida De cristão Para que eu viva Em comunhão E participação E me ajude A ser mais E mais santo Amém Nós vos bendizemos Pai querido e amado Pela vida De cada um Desses vossos Filhos e filhas Que hoje Devolvem o seu Dízimo E humildemente Vos pedimos Que pelos méritos Da bem-aventurada Virgem Maria Dignai-vos Derramar sobre eles Sob suas famílias A força do vosso Espírito Santo Vem como a plenitude Que o Senhor Que o Senhor Que a vida ofereceu Como oferta de amor E sacrifício E sacrifício Quero minha vida A Ti entregar Como oferta de amor Em teu altar Em teu altar Pois pra te adorar Foi que eu nasci Cumpri 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 O teu querer Faça o que está Em teu coração E que a cada vida Eu queira mais paz Estar ao teu lado Estar ao teu lado Pois pra te adorar Foi que eu nasci Cumpra em mim O teu querer Faça o que está Em teu coração E que a cada vida Eu queira mais Estar ao teu lado Estar ao teu lado Estar ao teu lado Senhor Orai, irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Ó Deus Que nos dais O que oferecemos E aceitais Nossa oferta Como um gesto de amor Fazer que os vossos dons Nossa única riqueza Frutifiquem para nós Em prêmio eterno Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É o nosso dever E a nossa salvação Na verdade É justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre E em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Ele é A vossa palavra viva Pela qual Tudo criastes Ele é o nosso salvador E redentor Verdadeiro homem Concebido do Espírito Santo E nascido da Virgem Maria Ele Para cumprir a vossa vontade E reunir um povo santo Em vosso louvor Estendeu os braços Na hora da sua paixão Afim de vencer a morte E manifestar a ressurreição Por ele Os anjos celebram Vossa grandeza E os santos Proclamam Vossa glória Concedem-nos também A nós Associar-nos A seus louvores Cantando A uma só voz Santo é Senhor Deus do Universo Santo é Senhor Deus do Universo Santo é Senhor Santo é Senhor Que forçará nas alturas O céu e a terra Cantando a nossa glória O céu e a terra Cantando a nossa glória Santo é Senhor Santo é Senhor Santo é Senhor Que forçará nas alturas Deus do Universo Na verdade Ó Pai Vós sois Santo E fonte de toda a santidade Santificai Pois estas oferendas Derramando sobre elas Derramando sobre elas o vosso Espírito A fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto É o meu corpo Que será Entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos a vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois A memória da morte E ressurreição Do vosso filho Nós Vos oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornasteis dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei Ó Senhor A nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando do corpo E sangue de Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazei de nós Um só corpo E um só espírito Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com o Papa Francisco Com nosso Bispo Júlio E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos também Dos nossos irmãos e irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição Especialmente Pai querido e amado Os suplicamos Por vosso filho João Teixeira E de todos Os que partiram Desta vida Acolhei-os Junto a vós Na luz Da vossa face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos filhos Enfim Nós vos pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com seu castíssimo Esposo São José Com os santos apóstolos E todos os que Neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedei-nos O convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora E para sempre Amém Rezemos Meus irmãos Com amor E confiança A oração Que o Senhor Jesus Nos ensinou Pai nosso Que estás Nos céus Seja santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O bom nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Livrai-nos De todos os males Ó Pai E dai-nos hoje A vossa paz Ajudados Pela vossa misericórdia Sejamos sempre Livros do pecado E protegidos De todos os perigos Enquanto Vivendo a esperança Aguardamos a vinda Do Cristo Salvador Vosso é o reino O poder E a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes Aos vossos apóstolos Eu vos deixo A paz Eu vos dou A minha paz Não olheis Senhor Os nossos pecados Mas a fé Que anima A vossa igreja Dá-lhe Segundo o vosso desejo A paz E a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz O Senhor Esteja sempre Convosco O amor De Cristo Nosso meu Cordeiro de Deus Que tirais O pecado Do mundo Tenha piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais O pecado Do mundo Tenha piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais O pecado Do mundo Dá-nos A paz Eis que estou Convosco Todos os dias Até o fim Dos tempos Diz o Senhor Eis meus irmãos O Cordeiro de Deus Que tira O pecado Do mundo Senhor Eu não sou digno De que entrei Sem minha morada Mas Dizei Uma palavra E serei Salvo O Cordeiro de Deus O Cordeiro de Deus Amém. 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 Tendo recebido o pão que nos salva, nós vos pedimos, ó Deus, que este sacramento, alimentando-nos na terra, nos faça participar da vida eterna. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Muito bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Consolata, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja sempre a vossa força e de paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Meus irmãos, a todos vocês, uma ótima noite e uma excelente semana. Mãe. 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 Ave, Ave Maria, Ave Escolta a ver ao paraíso Ave Isto sim é uma seleção, entrosamento, agilidade, um time que está ganhando há mais de 20 anos Materiais de construção Jardim Clarice, as melhores marcas e sempre o melhor preço Atendemos toda a região Faça seu orçamento, 3243-585 Mercado e Açougue Jardim Clarice Padaria Açougue Frios Utilidades domésticas Economize Mercado e Açougue Jardim Clarice, na rua Júlia Matiz Domingues, 979 Música Música